Bom dia galera, estamos aqui de volta fazendo mais um vídeo, vou estar atirando aqui, meu parceiro está atirando com a 32, esse bojo de carro, tem uns furinhos aqui, mas não tem problema não, está novo o trem, tem uns furinhos, vai atirar ao menos uns 25, 20 metros, com a espingardinha 32, para ver o estrago, olha o parceiro está ali, parado, vamos ver lá o que vai fazer, está vendo a espingardinha 32, da boito, parceiro de novo no canal, olha a tia da na sumida, tia da na sumida grande, e voltou. Está fazendo um pouso ainda para atirar, aperte, será que matou? Vamos ver lá o resultado do trem, espingardinha desaforada, olha o fumaceiro, está vendo a maria de fumaça, vamos ver aqui se ela acertou, que não é bem ruim no tiro, Olha o que cresce, vai galera, olha, tem um aqui furou esse aqui, furou o outro, aqui também, Olha o que cresce, olha, tem um aqui, olha o que cresce, olha, tem uns raspões aqui, olha, isso aí galera, Vamos lá.